Questão número 303 de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, de Allan Kardec Podem tornar-se de futuros simpáticos, espíritos que presentemente não o são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior acenderá, aperfeiçoando-se, a em que se acha um outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos, um ao outro, dois espíritos que agora o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas, encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem de certo, à ordem mais elevada, os espíritos que a empregaram. Estude o livro dos espíritos gratuitamente. Link na descrição. 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 Link na descrição.